A tarde tá maravilhosa, o sol deu aquela recuada um pouco, tá maravilhoso, clima perfeito para o jogo e a bola rola, a bola começa aqui no estádio, Gilbertão, é o São Raimundo jogando pelo lado esquerdo da sua tela e tentando já os primeiros passos para tentar fazer com o Léo pela equipe do Princesa e o Jonas recupera a bola. E lá vem o Jonas, quem sabe o primeiro gol do Princesa, bateu e a defesa do João Vila. Vem o Princesa agora com o Serginho, já muda o jogo aqui pelo lado esquerdo do campo, o Camisa 17, o Kaique, toca a bola no Gabriel de novo, fez o chute e passou raspando. Esse do Solimões tentando buscar o primeiro gol logo no primeiro tempo, o Gabriel toca a bola de novo e chutou, chutou como pôde ali o Serginho. É um jogador que fazendo muita transição, muito habilidoso, chutou o Jonas pelo placar de 3 a 2 e lá vem o Princesa do Solimões. Parabéns aí por todo o trabalho e também que é mais o cara ainda, é o prefeito de Manacá por Huberto D'Angelo, tentava ali aquele chute de longe. A equipe do Sul pela esquerda, vem chute pela direita, partiu para a cobrança ali o Daniel, fez o lançamento e é gol do Princesa do Solimões. GOOOOOOOL! É dele! É dele, é dele, é dele do Camisa 23, o nome da emoção, Gabriel Moury! A gente falava de toda a preparação, de toda a mudança que teve dentro do elenco, dentro da comissão e aí a gente espera que ele continue assim, dando alegria para o torcedor e para todos nós de Manacá por Huberto e para nós, para o nosso amor. O mundo devolveu a bola de graça para a equipe do Princesa que está aproveitando, chegando pelo lado esquerdo do campo. Quem sabe agora o segundo gol deixou aí o corta-luz, aí a equipe do Princesa com o Itaperuna. Recupera a bola aí do Princesa com o Jonas, quem sabe o segundo gol, aí vem o Jonas chegando com ele, Itaperuna, chutou! E a bola aqui, o Vinícius toca a bola no Jonas, Jonas devolve no Vinícius, quem sabe o segundo gol, vai pegar de primeira, chutou no cantinho! A bola aqui resvala, cruzamento daí não, não fez o cruzamento, mas lá vem o Princesa com o Christopher, a bola aqui foi bonita, quem sabe o segundo gol. E agora o segundo gol do Princesa! Gol! Tá lá! É dele! É mais um do Princesa do Solimões! Mais um dele! É o Camisa 6, o Vinícius entrou no segundo tempo para fazer a emoção da galera, Gisele! Isso mesmo Maurício, bela jogada aí, mais um gol da equipe do Princesa do Solimões, que deixou a torcida aqui no Gilbertão totalmente eufórica, 2x0 para a equipe do Princesa, já aí levando esses três pontos ali com força, com total foco e lançou ali para marcar o segundo gol da equipe do Princesa do Solimões. E que partida faz o Princesa do Solimões diante da sua nossa programação? Escanteio já cobrado, juizando a partida, marcou o tiro de meta e aproveita para encerrar o jogo, 2x0 para a equipe do Princesa, 0x0 para a equipe do São Raimundo de Roraima, ganhou! E aí 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 E aí